Olá, boa noite. Em 2019, o agronegócio foi responsável por 21,4% do PIB brasileiro, um setor que movimentou muito a economia na produção e geração de empregos. Por isso, o Brasil em Pauta Especial de hoje sobre a reforma tributária vai discutir os impactos dessa reforma no setor agrícola. O convidado do programa de hoje é o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em Pauta, Renato. Olá, Paulo, olá, Catius, olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar falando com vocês nesta noite sobre um tema tão importante, tão caro para o Brasil e para o setor do agronegócio como um todo. Muito obrigado pela oportunidade. Nós recebemos também a professora da FGV Direito São Paulo e presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de São Paulo, Tatiane Piscitelli. Boa noite, Tatiane. Muito boa noite a todos e a todas que nos assistem. Eu agradeço pelo convite. Esse tema é fundamental que a gente discuta porque ele impacta toda a sociedade civil. Então, vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. E aqui no estúdio, a jornalista Catiuci Aneri, que divide essa entrevista comigo. Boa noite, Catiuci. Boa noite, Paulo, mais uma vez. E obrigada também a presença aqui dos nossos convidados. Posso começar hoje? Claro, vamos lá. A gente já teve aqui outras discussões, o pessoal da indústria, o pessoal do comércio, diversos representantes estiveram aqui, especialistas em reforma tributária, em tributos. E a gente queria ouvir de vocês, vou começar com o Renato, se realmente o Brasil precisa mesmo de uma reforma tributária. É urgente, é necessário esse assunto, é necessário tomar essa atitude? Renato, com você, depois a Tatiane. Olá, Catiuci, sem sombra de dúvida. O Brasil precisa de uma reforma tributária porque ele realmente tem uma legislação tributária muito complexa, muito fruto da Constituição de 88. E a gente vê no dia a dia que a insegurança jurídica nos negócios é muito grande. Então é importante que nós tenhamos uma reforma tributária que simplifique todo o processo, toda a cadeia tributária para o agro, para todos os setores econômicos, mas sem sombra de dúvida que a reforma tributária, seja ela qual for, traga segurança jurídica. Mas o que a gente chama atenção nesse momento é que no período pós-pandemia, toda a questão da pandemia exigiu um esforço fiscal muito grande por parte do Estado brasileiro. E o que a gente tem que ter que tomar cuidado é não permitir que a discussão da reforma tributária, em algum momento, permita o aumento da carga tributária, seja global ou seja do próprio setor. É isso que nós estamos com bastante cautela e bastante reticência no que se refere à reforma tributária. Mesmo porque as discussões acerca da reforma tributária hoje, é importante que se diga para a sociedade que fala-se muito em reforma, reforma, mas a gente está discutindo apenas tributação sobre bens e serviços. Não estamos discutindo nenhum tipo de mudanças sobre a tributação sobre a renda, tributação sobre o patrimônio ou previdenciária, que é um caso à parte, mas ainda assim a gente não está discutindo isso. Então, é foco especificamente na tributação sobre bens e serviços. Tatiane? Bom, eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação aqui. Então, o fato de nós precisarmos de uma reforma tributária não implica afirmar que nós precisamos de uma reforma constitucional. Os problemas que o Renato corretamente menciona, de complexidade, eventualmente sobreposição de incidências, como de fato nós temos em algumas hipóteses de tributos estaduais e municipais, esses problemas, eles não são problemas constitucionais, são problemas que decorrem da aplicação da legislação tributária e que, portanto, poderiam ser resolvidos no nível infraconstitucional, ou seja, sem uma alteração estrutural ao texto da Constituição. E a alteração estrutural ao texto da Constituição, ela é sempre mais complexa, porque naturalmente ela envolve disputas políticas, disputas de poder e faz com que a gente tenha um processo mais longo e, eventualmente, um processo que não vai resultar num sucesso. Então, a gente falar em reforma tributária não necessariamente significa falar em alteração do texto constitucional. E aí, como o Renato bem menciona, o que está sendo proposto hoje, o que está sendo debatido, é basicamente uma alteração da tributação do consumo, alteração da perspectiva constitucional com uma mudança significativa dessa forma de incidência que nós temos delimitada na Constituição. Isso precisa ser muito bem debatido com a sociedade civil, porque naturalmente, como eu disse no começo, o impacto vai ser para todo mundo. Mas a gente precisa disso para simplificar o sistema? Não necessariamente. A gente pode fazer alterações em leis, unificação de obrigação acessória, mais clareza também da perspectiva do judiciário na aplicação da norma tributária, eventualmente uma reforma que torne o processo tributário mais amigável da perspectiva da relação entre fisco e contribuinte e tudo isso sem fazer com que a gente tenha essa disputa federativa que hoje nós temos e uma mudança tão significativa como essa que está sendo proposta no texto constitucional. Mas no seu ponto de vista, sim, precisamos reformar, seja dessa forma que você falou, infraconstitucional ou não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que a legislação tributária, ela pode sofrer melhorias. Então, eu vou te dar um exemplo, essa proposta do governo federal de unificar o PIS e a COFINS e eventualmente criar um tributo sobre o valor agregado para substituir com não cumulatividade ampla, essa é uma ótima ideia. O problema é que esse projeto do governo tem diversos problemas que a gente precisa enfrentar, mas essa seria uma alteração infraconstitucional que simplificaria, que talvez trouxesse mais simplicidade, mais eficiência econômica para o país, porque eu tenho a eliminação de regimes especiais que, de fato, resultam no impacto no comportamento do contribuinte, mas isso tudo precisa ser debatido de modo muito claro, porque, por exemplo, esse projeto ele tem várias questões que podem ser melhoradas. Então, esse seria um exemplo. Agora, o problema é que quando a gente pensa em reforma tributária, todo mundo pensa em alterar a Constituição, vamos acabar com o que a gente tem e começar de novo, e não necessariamente é disso que o Brasil precisa. O Brasil precisa de alterações tributárias que visem uma simplificação na legislação sem que a gente mude a estrutura constitucional atualmente vigente. Essa é a minha postura. Quando a gente pensa em reforma tributária, e essa é uma das defesas do governo federal em relação à reforma tributária no país, é que ela pode gerar crescimento econômico. O que eu pergunto é o seguinte, o Brasil vem crescendo muito pouco nos últimos anos. Agora, nós estamos numa pandemia e essa pandemia ainda não terminou. Não sabemos como é que vai ser o crescimento econômico desse ano, vai ser negativo, obviamente. Não sabemos o tamanho da queda e também não sabemos como é que vai ser 2021. Existem previsões que a gente não sabe se vai se cumprir. Por conta disso, uma reforma tributária nesse momento poderia, ao invés de gerar crescimento econômico, fazer o oposto na visão de vocês? O componente de crescimento da economia passa por inúmeros fatores, um deles é, sem sombra de dúvida, a tributação. Uma tributação mais simples, uma tributação mais efetiva, mais clara, que traga a segurança jurídica, sem sombra de dúvida, permite que o país cresça com mais impulso. Não temos dúvida disso. Mas o que a gente vê é que atribuir a reforma tributária no sentido de que ela terá o condão de fazer o Brasil crescer substancialmente, pura e simplesmente por conta da reforma tributária, nós não acreditamos nisso. Sabemos que ela é um componente importante, mas ela não vai ter o condão por si só de fazer com que o Brasil cresça na próxima década constantemente. Embora a gente gostaria muito que isso acontecesse, a reforma tributária pura e simplesmente não vai fazer, porque a gente está olhando só pelo prisma da receita do Estado, ou seja, do que os contribuintes pagam, a sociedade paga de tributos para a União. A gente não está discutindo ainda, é louvável a iniciativa de apresentação de uma reforma administrativa, por exemplo, que na nossa visão também terá a sua parcela de contribuição para um crescimento econômico no futuro, mas por si só também a reforma administrativa também não só resolve. Então são inúmeras medidas para trazer clareza para a economia brasileira. A reforma administrativa por si só, ela não vai resolver também o problema, assim como só a tributária. Então um conjunto de medidas que são necessários, fazerem as reformas necessárias para que o Brasil alavanque o seu crescimento. A reforma tributária pura e exclusivamente aprovada, seja ela qual for, não terá o condão de crescimento econômico pura e simplesmente. O Brasil precisa de inúmeras reformas. A administrativa é uma tributária, é outra, um pacote de medidas são necessários. Uma só medida, sem sombra de dúvida, não vai ter o condão de fazer o Brasil crescer da maneira como a gente esperava. Eu acrescentaria o seguinte, não há estudos sólidos que comprovem que a reforma tributária vai resultar em crescimento econômico. Esse é um primeiro ponto. Há um certo falatório nesse sentido, quase que como uma pressão para o poder legislativo caminhar mais rapidamente com as propostas de reforma tributária, mas não há um estudo sólido. O que a gente tem de concreto? O que nós temos de concreto é que agora, no segundo trimestre do ano, a gente teve a maior queda histórica do PIB, 9,7%. O que a gente tem de concreto é que recentemente o Ministério da Economia revisou a meta de déficit primário para 861 bilhões até o final do ano. A gente começa com essa meta, a gente já entra na pandemia no vermelho, a gente começa com essa meta sendo 124 bilhões antes da pandemia e agora a gente está em 861 bilhões com chance disso ser revisado para cima. Então, esses são os dados reais. Nós estamos numa crise econômica severa, uma recessão sem precedentes, com queda muito significativa, por exemplo, no setor de serviços, que seria muito de fortemente impactado pelas propostas que aí estão, um déficit fiscal também sem precedentes e junto com isso propostas de reforma tributária que oneram mais pesadamente bens de primeira necessidade, que oneram pesadamente o setor de serviços, o setor impactado por essa crise e sob uma promessa de um crescimento econômico que não está presente nos números, porque esses números não foram apresentados. Então, é muito importante que a gente coloque esse debate onde ele deve estar. Então, esse crescimento econômico à luz da situação atual me parece um pote de ouro no final do arco-íris, porque ninguém trovou que de fato é esse crescimento que é esperado, eu já ouvi falar até em 20% de crescimento do PIB, em razão de uma alteração tão estrutural e tão significativa do nosso sistema tributário. Bacana. Muito assunto, né? Para a gente ver como que a reforma tributária, ela estabelece interfaces com vários assuntos. E nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com a discussão sobre a reforma tributária no país. A gente volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em pauta especial, reforma tributária, que hoje discute as mudanças na economia do país a partir desta reforma. E vamos trazer um pouquinho agora para a questão da agricultura, né, Catiuci? Eu queria saber do Renato, inclusive, nesse momento, quando a gente fala no setor agropecuário, qual é a realidade desse setor em relação aos tributos. Até mesmo para a gente aproximar um pouco a discussão de quem está em casa, porque é um assunto que é comida, é alimentação, é cesta básica, né? Vamos entender um pouco melhor. Olha, vejam só, Catiuci. A tributação incidente sobre o agronegócio, a gente tem que pensar com bastante cautela, porque ela tem o condão no sentido de uma reforma estrutural, como a gente está debatendo, que é um IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, ela tem o condão seguinte, economicamente falando, o ideal é que chamamos de imposto neutro, ou seja, o contribuinte, ou seja, o produtor rural, não pagará. Quem pagará é esse aumento de carga tributária, o consumidor. A gente está vendo com bastante cautela nesse sentido, porque a teoria econômica diz isso. E, em grande medida, a gente vê que, ao final de 2020, 20% da população brasileira estará desempregada ou desalentada. Isso significa dizer que 50 milhões de pessoas não terão renda. Justamente nesse período mais crônico da economia brasileira, uma crise econômica e social, a gente está discutindo a possibilidade da ampliação de uma carga tributária sobre alimentos básicos, a questão de cobrar o mesmo tributo incidente sobre um litro de leite em pão francês, a mesma alíquota de um veículo importado ou de uma bolsa de grife, por exemplo, nós não vemos isso como uma boa política. Isso porque 72% da população brasileira recebem até R$ 5.700 por mês. Isso quer dizer que 72% da população brasileira é formada por classe pobre ou classe média baixa. Então, nós não vemos como um bom debate a ampliação de uma tributação gravosa que traz regressividade sobre os alimentos básicos da população. Isso se conseguir passar para o consumidor final. Nós não acreditamos que isso seja uma boa política. Por outro lado, existe a possibilidade desse consumidor não aceitar esse custo, esse aumento de custo, isso se transformar em custo para o produtor rural, o que afetará a rentabilidade do produtor e vai comprometer a capacidade dele fazer investimentos no longo prazo em pacotes tecnológicos avançados. O que isso quer dizer? Sementes produtivas no sentido de que aumente a produtividade, a produção por área e não é necessário a aplicação, ampliação de novas áreas na agricultura. Nós não precisamos disso nesse sentido. Então, a reforma tributária, vejam só, ela tem o condão de afetar o consumidor e o produtor e, ainda assim, ela não teve o cuidado no sentido de olhar que boa parte, quase 50% da nossa produção agropecuária em determinados produtos são exportados e os preços são formados no mercado internacional, as chamadas commodities. Não é porque o meu custo tributário aumentou que o preço da commodity sobe lá fora. Então, existe um risco muito grande da rentabilidade do produtor rural ser achatada diante de uma reforma tributária como essa. Então, por isso que nós estamos pedindo muita cautela aos parlamentares no sentido de ter um olhar diferenciado para o agronegócio brasileiro, no sentido de garantir a competitividade do agro brasileiro com o agro internacional. Nós não queremos nenhum tipo de benefício, de maneira alguma, em detrimento aos diversos setores da economia brasileira. O agro não precisa ser competitivo com o comércio, indústria, os serviços. O agro brasileiro tem que permanecer competitivo com o agro mundial, o agro americano, o agro europeu, que não tributa alimentos, que não tributa efetivamente os produtores rurais, mas, ainda assim, há uma tributação ao longo da cadeia, garantindo a arrecadação para o fisco, mas não de uma maneira gravosa, como é o caso, por exemplo, da PEC 45, que está sendo debatida no Congresso Nacional. Então, esse é o principal alerta que nós fazemos nesse momento, com possibilidade de aumento do custo de vida da população brasileira e de uma possibilidade de queda na rentabilidade dos produtores rurais. O gancho do Renato, que está explicando para a gente como é que é a tributação na agricultura, eu queria o conhecimento aqui da Tatiane para detalhar um pouquinho mais para quem está em casa entender como é que isso pode afetar a vida na hora de fazer a compra de um alimento, caso haja uma reforma tributária. Claro. Bom, se a gente for considerar o modelo que está mais avançado no Congresso Nacional, cujo debate está mais avançado, trata-se de uma unificação da tributação do consumo que prevê a ausência absoluta de qualquer benefício fiscal. Atualmente, a gente tem benefício fiscal para a cesta básica, seja da perspectiva do PIS da COFIN, seja da perspectiva do ICMS e esses benefícios desapareceriam, o que significa dizer que esses tributos que são hoje pouco tributados, eles serão muito tributados. A gente fala numa alíquota inicial de 25%, mas todo mundo já sabe que essa alíquota é inviável e que ela deve chegar perto de 30%. Então, se a gente for pensar no ICMS, um produto da cesta básica é tributado a 7%. Com a reforma tributária, essa que está sendo debatida no Congresso, ele passaria a ser tributado a 30%, um bem de primeira necessidade. Isso naturalmente vai ter um impacto, como o Renato bem mencionou, em relação aos produtores, mas também em relação à população, especialmente a população de baixa renda. O que os defensores dessa proposta afirmam é que essa tributação mais gravosa, ela, na verdade, ela é mais justa. Por quê? Porque hoje, tanto a população de baixa renda quanto os mais ricos se beneficiam deste tipo de incentivo à cesta básica. E, naturalmente, que quem tem mais dinheiro acaba consumindo mais e, portanto, teria um benefício proporcionalmente maior do que a população de baixa renda. Então, a ideia dos defensores da PEC é fazer com que a tributação seja igual para todo mundo, mas vejam, eu estou tributando mais pesadamente o mais pobre para compensar a tributação do mais rico, o que, da perspectiva nem da teoria da justiça, faz sentido, mas vamos lá. Então, vamos tributar todo mundo igual numa alíquota muito elevada e eu vou prever um mecanismo de restituição deste imposto para a população de baixa renda. Essa é a ideia. Essa ideia, ela tem muitos problemas. Tem problemas operacionais que se referem à própria disponibilidade financeira para essa restituição. Então, como eu mencionei, a gente não vai ter espaço orçamentário, talvez a gente não tenha mais espaço orçamentário para uma despesa como essa, porque a gente está com um déficit muito elevado. Em segundo lugar, essa restituição, um mês depois que seja, então, compro hoje, a pessoa compra hoje, o arroz é tributado a 30% em vez de ser tributado a 7%, ela vai receber esse dinheiro daqui a um mês. Mas eu vou receber corrigido pela inflação, a gente tem um nível baixo de inflação hoje, pode ser que isso não se verifique daqui a 10 anos. Eu vou receber só daqui a um mês, mas eu preciso do dinheiro agora. Talvez a falta desse dinheiro impeça a minha compra e, portanto, o acesso a este bem. tirando o fato de que esse tipo de benefício, que é um benefício assistencial e os defensores da PEC, eles falam que seria muito semelhante ao que acontece no Bolsa Família, que é um programa de fato muito exitoso, mas o ponto é que esse tipo de benefício, ele deve ser um benefício emergencial. Benefícios assistenciais, eles não devem se prolongar no tempo, porque estudos mostram que se ele se prolonga no tempo, eles aumentam o estigma, aumentam o estereótipo e tem, por consequência, o aumento da desigualdade. Então, se a gente tiver a aprovação dessa proposta, que está em debate no Congresso Nacional, que é a PEC 45, proposta de emenda constitucional número 45, a consequência vai ser um aumento da regressividade no nosso sistema tributário, porque nós teremos o aumento da tributação de bens essenciais, com maior ônus recaindo sobre a população de baixa renda, e com este aumento da regressividade, naturalmente, eu posso ter um aumento da desigualdade. E isso fica muito claro, de novo, em relação aos bens da cesta básica. Bens de primeira necessidade, que deveriam ser desonerados para todos, porque existe no direito tributário um princípio que se chama o mínimo existencial, então todo mundo deve ter acesso àquele mínimo para a sua sobrevivência, eles serão tributados muito pesadamente. Então, só para complementar o que o Renato disse, para além do produtor, a gente precisa olhar para essa população de baixa renda, que vai estar numa situação complexa no final deste ano, já está, o nosso nível de desempregados e de pessoas em situação de vulnerabilidade aumentou muito, e a gente pode ter o direito tributário reforçando essa desigualdade e essa situação de vulnerabilidade econômica. Vocês acham, então, que a discussão da reforma tributária, ela deveria ficar para um segundo momento, onde nós já tivéssemos alguns sinais de recuperação da economia brasileira? Então, acho que aí essa pergunta depende de uma outra. Qual reforma tributária? Porque, como o Renato bem mencionou, a gente só está falando aqui de uma modificação na tributação do consumo. Eu acho que é a hora, sim, da gente discutir a tributação da renda. A tributação da renda do Brasil, ela pode ser revista, ela merece ser revista. A tributação da renda da pessoa física, ela é regressiva em vez de ser progressiva. Eu acho que tem espaço para a gente aumentar a tributação da propriedade no Brasil, mas esse tipo de debate não está sendo feito. Então, não é que a gente não deva discutir reforma tributária nesse momento por conta da pandemia ou por conta da situação econômica do Brasil. Eu acho que a gente pode discutir mais um outro tipo de alteração, uma alteração que não implique majoração de carga tributária, uma alteração que não implique maior vulnerabilidade da população de baixa renda e que, portanto, seja mais adequada ao momento econômico e social que a gente está vivendo. Complementando o que a professora Tatiana disse, na nossa visão, uma proposta de reforma verdadeiramente, uma reforma tributária verdadeiramente ampla, olhando os aspectos sobre a tributação, sobre o consumo, sobre a renda e sobre o patrimônio, os setores poderiam fazer os seus cálculos para mensurar o que é melhor, o seu trade-off. Ou seja, pode ser que numa reforma o setor agro pague um pouco mais sobre bens e serviços, mas pode ter uma melhor condição sobre a renda, tem um agravante sobre a renda, mas alivia sobre a tributação, sobre a propriedade. Enfim, uma discussão mais ampla nesse sentido para que todos os cenários sejam postos diante dos setores, os setores consigam visualizar o que realmente é necessário para o Brasil, que é uma reforma tributária ampla no aspecto de bens e serviços, no aspecto da renda e no aspecto da propriedade. E no momento propício para isso, para que o pós-pandemia fique mais claro para a gente exatamente nesse momento, porque diante do déficit fiscal, como a professora Tatiana falou, é muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento econômico-financeiro do país num momento tão turbulento. É, o que eu acho que é interessante aqui no nosso programa, né, Catiúcia e telespectadores, é essa pluralidade de visões em relação a esse tema, a reforma tributária e como envolve a vida das pessoas e os diferentes setores econômicos. E é importante ouvir todos os lados, né, por isso a gente convida você sempre a estar aqui com a gente, porque é um debate que também interessa a você que está em casa. Vou aproveitar para agradecer os nossos entrevistados, a Tatiane, a Psypelli, professora da FGV, o Renato Conchon, que é da CNA, coordenador do Núcleo Econômico, né. Muito obrigada pela colaboração de vocês aqui nesse nosso debate. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigada, foi um prazer, estamos à disposição. E para saber mais sobre o nosso programa, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela audiência e na segunda que vem a gente tem encontro marcado às 10h30 da noite aqui na TV Brasil. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri